Acreditem se quiser, já faz 22 anos que a noiva do Chucky estreou nos cinemas. Em uma época que o filme dividiu opiniões muito mais negativas do que positivas, mas ainda assim tivemos fãs que defenderam a produção. Na minha opinião, hoje o filme é visto com olhos muito diferentes, voltados mais para o segmento da comédia do que propriamente dito do terror. Mas nós vamos conversar ainda mais a respeito do filme nessa resenha. Afinal de contas, o Pato de Papo está apenas começando comigo, Luiz Felício, aqui no canal Tela Mix. Tiffany, uma ex-namorada de Chucky, ainda quando esse era de carne e osso, consegue resgatar os restos mortais do boneco que estavam sendo guardados como evidência policial. E com uma agulha, linha e uma caixa cheia de pedaços de bonecas velhas, ela consegue refazê-lo. E além de tudo, acaba evocando um ritual voodoo, que faz com que a alma do bandidão volte para o boneco. Porém, Chucky acaba não deixando barato, e revertendo um feitiço também para transformar Tiffany, além de sua noiva, em uma outra boneca muito divertida. O filme foi lançado em 16 de outubro de 1998. Eu me lembro muito bem, eu estava na estreia desse filme, na minha cidade, na época. Aqui estreou um pouquinho depois, lá nos Estados Unidos, foi janeiro, fevereiro de 99. E o que mais me veio à mente é, quando acendeu a luz do cinema, todo mundo saindo xingando, chutando cadeira, jogando pipoca para cima, fazendo sinal de negativo com a cabeça, e tinha gente até querendo pedir o dinheiro de volta. Isso refletia, de fato, o fracasso que acabou sendo um filme do mundo inteiro. Arrecadou um pouco mais de 40 milhões de dólares na época, se eu não me engano. Porém, passados alguns anos, o filme conseguiu resgatar, pelo menos no status trash, um carinho para com os fãs de um boneco assassino, transformando a Tiffany também em um personagem tão icônico quanto o próprio Chuck. Quando você assiste o filme hoje, é impossível você não se divertir em ver cenas tão absurdamente mal feitas, e um roteiro pra lá de mal escrito, que acaba exatamente fazendo você se perguntar como alguém teve coragem de fazer aquilo. E é bem verdade, dando boas risadas. Talvez não alcançou o status cult, como talvez poderia ser. Mas, por outro lado, o trash comedião, ou o trash pastelão, se a gente pode colocar dessa forma, até mesmo fez com que a galerinha que curte a franquia fosse aos eventos geeks da vida e se vestisse de Tiffany. Ou até mesmo, eu já cheguei a TV na Comic Con, por exemplo, Tiffany e Chuck de mãos dadas andando pelo evento. E é exatamente essa noção que anos mais tarde não conseguiu passar o filme O Filho de Chuck, que tem a Tiffany também, mas que não tem a mesma memória afetiva que a gente consegue resgatar. O filme é tão ruim quanto, mas dispensa momentos hilários, assim como nós temos da própria noiva do Chuck. Eu me lembro muito bem, logo de cara, aquela cena do motel, em que eles jogam a garrafa de champanhe pra estourar o espelho que tá no teto, e acaba matando o casal. Logo no início do filme, bem como aquele cara estilo Marilyn Manson, que é o atual namorado da Tiffany lá no trailer, quando o Chuck vai pra matá-lo, que na época você assiste aquilo, você fala, né, como muita gente falou, puta, mas que filme ruim. Mas que hoje a gente assistindo, a gente racha o bico, a gente não cansa de dar risada, vendo como eles tiveram a proeza e a ousadia de fazer um filme tão ruim dessa forma. Mas o filme conseguiu alcançar o seu objetivo, fazer com que Tiffany se tornasse até hoje o principal e talvez único personagem coadjuvante de toda a série do boneco assassino.